O que é esse sintoma aqui, doutor Cristiano? Esse sintoma aí é a famosa acantose nigricans. É uma alteração na pele, realmente nutre, não é sujeira, não adianta esfregar com bucho e sabão aí, que não vai sair, tá? Só vai sair com a melhora da causa, do que está provocando isso. Não adianta passar creme, não adianta passar produtos locais, tá? Porque isso é de dentro pra fora. Agora, aliás, como muitas manifestações dermatológicas, pessoal, fiquem atentos, tem muita gente com alteração dermatológica por problemas que estão dentro do organismo. E está tratando só a capa aí, só a periferia. Então, aqui está um exemplo. Se você não corrigir o distúrbio metabólico que está causando essa alteração, essa alteração não vai melhorar, tá? Então, as pessoas que estão com esse escurecimento na pele, principalmente na região de dobras, pescoço, axilas, virilha, né? A região de dobra, principalmente, é mais comum, você está com um quadro chamado de resistência insulínica. Ou seja, você está produzindo tanta insulina no seu corpo, mas tanta insulina, que o seu corpo está inflamando e as células da sua pele estão reagindo contra esse excesso desse hormônio, porque, é o que eu falei pra vocês, tanto a falta quanto o excesso são ruins, né? Então, as pessoas sabem que falta de insulina é ruim. Essa pessoa não produz insulina. Mas pouca gente sabe que excesso de insulina é tão ruim ou pior. E a maioria das pessoas, hoje em dia, não tem falta de insulina. Elas têm excesso de insulina. E aí, é um grande problemão aí, né? Então, a acantose nígricans é um sinal de que você está com um hormônio em excesso. O excesso desse hormônio está ligado com a produção de hormônio. Portanto, essa acantose nígricans está ligada com obesidade, está ligada com diabetes, está ligada com gordura no fígado, com pressão alta, com todo o quadro clínico da resistência insulínica. Triglicérides alterado, colesterol alterado, ácido úrico alterado, aumento de região abdominal de gordura na barriga. E aqui, que a Nutri está mostrando aqui uma outra alteração também relacionada com essa mesma resistência insulínica que eu acabei de explicar pra vocês, que a gente chama de acrocórdons. Aquelas pelinhas que ficam saindo, assim, como se fossem dedinhos que saem. Só que são muito pequenininhos, né? Pode olhar aqui na pele, na região do... Aqui, no caso, essa pessoa está na região cervical e na região do ombro dela, né? Ela está cheia de acrocórdons. Essa pelinha que brota, aquela pelinha que fica penduradinha ali pra fora, ela é característica também, é uma reação da pele ao excesso do hormônio insulina. Quer dizer, o seu corpo está resistente à insulina por causa de muita coisa que você está fazendo. ou pela desnutrição, pela forma como você está se alimentando, porque você está comendo toda hora, está comendo de três em três horas e está engordando por causa disso também. Mais uma vez, está associado com obesidade, diabetes, pressão alta, triglicérides alterado, colesterol alterado, ácido úrico, acúmulo de gordura na região abdominal e no restante do corpo todo. Certo. E muitas pessoas têm isso, né, doutor? É muito comum, extremamente comum. E as pessoas acham que não é nada, né? Aí a gente está vendo a unha, as unhas também, né? Os cabelos, a pele, as unhas, eles são ótimos. Porque eles nos mostram também alterações internas, como eu já falei, né? Então aqui a gente vê uma alteração de desnutrição. Como a obesidade é uma doença de desnutrição, você está com deficiência de elementos, por isso que muitas vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar, uma ansiedade, porque ela está com deficiência de elementos necessários para produzir neurotransmissores. O corpo dela não detecta que está entrando nutriente, ela come, 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 mas não tem nutriente na comida que ela come. Então não tem como disparar mecanismos de saciedade, porque não está entrando que o corpo precisa. Então o corpo pede mais, só que aí a pessoa vai lá e ingere mais daquilo que não nutre. Então ela fica num ciclo contínuo, né? E aí, mostrando uma unha aí com problemas aí, deficiência de complexo B, de biotina, deficiência aí de vitamina C, porque a vitamina C, pessoal, ela é fundamental para a produção de elementos da pele, tá? Matriz da unha, colágeno, tudo é produzido a partir da vitamina C. Sem vitamina C você não produz colágeno, né? Então, essa unha aí está mostrando que essa pessoa está com um quadro de desnutrição. A unha quebradiça, unha fraca, cabelo caindo, cabelo fraco, sinal de desnutrição. E lembrando, repito e falo, obesidade sobre o peso é uma doença de desnutrição. Você está comendo, deixando de comer coisas que são importantíssimas para você. A obesidade se trata muito mais do que você come a menos do que você come a mais. É natural a saciedade quando você se nutre de forma boa, né? Quando você está se nutrindo de forma adequada, os mecanismos de saciedade se restauram e você foge daquele ciclo virtuoso da compulsão alimentar, da ansiedade, que só vem exatamente porque você não está se alimentando adequadamente. E as pessoas ficam preocupadas só no que elas vão tirar, no que elas vão tirar e não pensam que tem que colocar muita coisa para poder emagrecer.